Fala fofoqueirinhos, beleza? Hoje eu vou falar sobre o Molly Tarvince e a Amber, esposa da Pumpe. Esse romance aí está mais frio do que o castelo da moça Frozen, né? Ele tá todo apaixonadinho por ela, fazendo churrasco sem tempero, comprando colchão e tudo, né? E a moça totalmente fria com ele, só pensando na tal da filhote Pumpe lá. Mas será, pergunta que não quer calar, será que desse mato sai coelho? Então vamos começar pelo começo, né? Vincent contou do seu desejo de encontrar uma conexão, já que ele nunca se relacionou com ninguém, né? Ele encontrou a Amber na internet enquanto ela ainda estava no xadrez e não demorou muito para o militar se apaixonar por ela depois que eles começaram a falar e também não demorou muito pra quê? Pra ele começar a falar em casório. Incapaz de visitá-la devido a problemas lá na documentação, o Vince nunca foi capaz de vê-la enquanto ela ainda estava presa. E tudo parecia estar super bem, até que Amber finalmente foi solta. E quando ela saiu do xadrez, foi a primeira vez que Amber viu Vince e foi também a primeira vez que ela beijou um cara em quatro anos. Eu digo um cara porque ela beijava a Pumpe lá no xadrez, né? E esse encontro, o encontro deles foi super constrangedor pra ela. E pra quem pensa que é questão de tempo e que tudo vai melhorar, eu posso dizer que vocês estão bem enganados. A situação só piorou com o passar do tempo. O Vince constantemente se esforçava, né? Pra ser íntimo, tanto física como emocionalmente. E ele ficou chocado quando Amber se recusou a retribuir. E é isso mesmo, né, gente? Amber estava cheia de desconfiança, sentindo-se como se ele não fizesse nada de bom pra ela, mas no final foi ela quem fez a trapaça. Vocês têm noção disso? Depois de usar o cabra pra comprar colchão novo, né? E pra até mesmo conseguir uma vida agradável pra ela e pra sua amiga Pumpe com a tal da adoção adulta, né? Os dois, eles se separaram. Dá pra acreditar, gente? Ele se esforçou pra caramba e depois de tudo ela ainda mandou ele pastar. Com as esperanças de amor frustradas, o Molly Tarvin se saiu pra ver se ele encontraria uma outra pessoa, né? E continuou super motivado a encontrar o amor. Pelo menos, é, isso pelo menos, né? Pelo menos ele continuou motivado a encontrar o tal do amor. A sua paciência valeu a pena, gente. Vocês sabem por quê? Porque em junho do ano passado ele finalmente conseguiu. E em um vídeo que ele postou no YouTube, ele foi visto pedindo a sua namorada em casamento num restaurante, de acordo com blogs americanos. E pelo vídeo, é óbvio que eles estão super em sintonia. É, parece que finalmente o Vinci encontrou alguém que retribui aos seus sentimentos depois daquela presepada toda, né? E no vídeo, os dois estavam bem sorridentes enquanto compartilhavam um aperitivo. E foi aí que Vinci caiu sobre um joelho e o seu amor respondeu ansiosamente, sim! Ai, que romântica! Eu já comentei que eu acho muito lindo, né? Essa questão de pedir, ajoelhar pra pedir em casamento. Me contem aqui o que vocês acham. Vocês acham brego? Vocês acham bonitinho? E a sua noiva, né? Futura noiva, não apenas retribui aos seus sentimentos, mas também tem uma visão semelhante e bem esperançosa da vida. A esperança e a coragem de Vinci depois de um amor perdido, né? É a prova disso. Já os fãs de Vinci estão totalmente contentes, né? Em vê-lo apaixonado novamente. E desta vez, por alguém que não tem segundas intenções. Aparentemente, né? Depois de postar o vídeo, ele recebeu muitos votos de felicidades e vários parabéns. A galera ficou bem contente mesmo. Até um fã comentou. Ah, aquela garota lá do programa fez você se sujar tanto. E agora eu estou tão feliz em ver que você finalmente encontrou alguém que gosta de você. Muitas bênçãos para todos vocês. É, claramente a ingenuidade do Vinci com o seu relacionamento com o Amber não o impediu de encontrar algo verdadeiro. Ainda bem, né? E no entanto, alguns de vocês podem estar se perguntando. Mas e a Amber, né? Que fim deu a Amber? Onde ela está agora? E eu já vou contar tudo para vocês. Em alguns vídeos na UiTV, ela foi vista pela última vez falando com a sua amiga Pupy. Garantindo-a de que elas ainda terão uma vida bem boa depois que ela sair do xadrez. Ela confessou diante das câmeras que ela está apenas curtindo a vida e aceitando o amor se ele vier. Por enquanto, ela está trabalhando e ficando bem próxima de Pupy e da sua mãe. É, pelas postagens, realmente dá para perceber que ela está curtindo a vida. Mas eu já não posso dizer o mesmo sobre a Pupy. Afinal, a moça voltou para o xadrez. Vocês acreditam? Querem que eu faça um vídeo contando o que ela aprontou dessa vez? Dê muito joinha desse vídeo. Comente aqui se vocês querem esse vídeo sobre a prisão da Pupy, que eu terei o prazer de contar tudo para vocês. Ah, e se inscreva aqui no canal e ativa as notificações, porque fofoca boa é fofoca quente, não é mesmo? E me segue lá no Insta, fofocas paradisíacas. E a gente se vê na próxima fofoca. Tchau! Tchau!